Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os seus Apóstolos, a própria palavra Apóstolo quer dizer exatamente isto, enviado, apostelo em grego quer dizer enviar, agora vamos ver como nós devemos compreender esse envio dos Apóstolos, em primeiríssimo lugar, voltemos lá atrás, no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, Jesus na Sinagoga de Nazaré abre o rolo do livro do Profeta Isaías que diz o Espírito do Senhor está sobre mim e diz que Deus, Pai, o enviou, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a palavra que está lá é exatamente o verbo apostelo, Deus Pai enviou Jesus como Apóstolo. Mas, para que Jesus seja Apóstolo, antes está dito lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, existe uma ação do Espírito Santo no Messias, no Senhor, claro, Jesus é Deus que se fez homem, mas, na sua missão, o ser humano Jesus, que é uma pessoa divina, recebe de Deus a graça própria para ser o salvador da humanidade. Então, o Espírito Santo permanece sobre Jesus de uma forma extraordinária, Ele é o Cristo, Ele é ungido, então, receber o Espírito Santo e ser enviado. Pois bem, esta dinâmica, essa realidade, esse mistério, mais do que uma dinâmica, que nós vemos na Encarnação e na Salvação realizada por Nosso Senhor Jesus Cristo, quer agora se prolongar através dos Apóstolos. Jesus, no capítulo 6 de São Lucas, passa a noite em oração e, tendo orado, Ele escolhe os doze para que estejam com Ele, ou seja, esteja com Jesus, os Apóstolos precisam estar com Jesus porque Ele é aquele no qual está a graça e a verdade, é através Dele que nós recebemos o Espírito Santo, é através Dele que os Apóstolos então tornam-se ungidos do Senhor e escolhidos, separados para estar com Ele. Pois bem, agora então, uma vez que esses Apóstolos que estão com Jesus, eles são enviados em missão. Aqui, esse envio, Ele é uma antecipação daquele envio que acontecerá lá no final, quando Jesus, antes de subir aos céus, envia os Seus Apóstolos definitivamente, sabendo que em Pentecostes eles receberão o Espírito Santo para poder partir em missão como Apóstolos verdadeiros. Então, essa realidade, vejam, Jesus, Aquele que é o Cristo, onde a graça de Deus reside, porque Ele é o próprio Deus que se fez homem, é um enviado de Deus. Os Apóstolos devem ser assim também. Ao ler a página do Evangelho de hoje, portanto, nós, sacerdotes, mas também os leigos que querem ser missionários, que querem evangelizar como todo fiel cristão deve evangelizar, devemos nos colocar diante deste grande mistério, o mistério de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou. Essa realidade de sermos tocados pela graça do Espírito Espírito Santo e não fazer com que a evangelização seja um empreendimento feito de carne, de vontade humana, usando recursos humanos. Não. Só é possível verdadeiramente evangelizar e fazer o Reino de Deus crescer com os métodos que o próprio Deus colocou enviando Jesus ao mundo, a oração, o sacrifício, para que o Espírito do Senhor, estando sobre nós, possamos partir em missão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.